E ainda dá tempo de limpar o nome antes da Black Friday e do Natal. Um feirão oferece até 99% de desconto na negociação de dívidas. E olha, pagando as contas em atraso, não falta dinheiro para os presentes de fim de ano. Assunto para o quadro Mercado e Movimento. Em vermelho, na tela do computador, estão os débitos de uma única cliente da loja de calçados. Com juros, a conta passa dos R$ 4.700, mas com negociação para pagamento à vista, o desconto é muito generoso. Nós estamos priorizando o desconto até mesmo para a gente receber, porque apesar de a gente estar fazendo as vendas, a gente precisa receber para pagar o nosso fornecedor. De todos os clientes desta loja, 40% compram no crediário e mais da metade estão com parcelas atrasadas. Por isso, para diminuir a inadimplência, além da facilidade para a quitação das dívidas, a preferência é que as novas compras sejam pagas com cartão de crédito. O cartão de crédito facilita para a gente, porque o dinheiro já cai na conta quase que imediato, lógico que temos a taxa que a gente paga para o cartão, mas o dinheiro já cai ali. A Serasa também está com a campanha para quem deseja limpar o nome. São mais de 2 milhões de consumidores inadimplentes com 8 milhões em dívidas. A negociação presencial pode ser feita nos correios. Em Goiânia, somente na agência da Praça Cívica, mas tem os canais digitais também. As oportunidades, as ofertas do Feirão Serasa Limpa Nobre, elas podem ser acessadas nos canais digitais e também nos correios, das agências dos correios, mais de 10 mil estais do Brasil. E aí precisa apenas trazer um documento oficial com a foto ou no site dos nossos canais digitais, justamente colocar o seu CPF, fazer um rápido login e aí você consegue verificar se tem alguma oferta disponível. Pela internet, pelo site do Serasa, é possível você ter acesso aos seus débitos, é possível inclusive juntar mais de um débito, mais de uma anotação que esteja em restrição, para que você possa fazer o pagamento de forma integral ou até mesmo fazer o parcelamento. Para os que estão com conta de água atrasada, a Saneago está com renegociação de débitos até 30 de novembro. É um programa que está trazendo benefícios para o cliente, oportunizando a ele quitar o seu débito, a sua dívida com a Saneago com excelentes descontos. E a Prefeitura de Aparecida oferece descontos de até 90% nas multas e juros. O programa de recuperação fiscal segue aberto com atendimento presencial no SAC, no VaptVult e online até sexta. O presidente do Cinde Lojas, que também é empresário, espera que as vendas que estiveram desaquecidas, em especial no último mês, sejam retomadas no fim do ano, com clientes renegociando os débitos. Eu acho que hoje todo lojista que tem contas em atraso, os clientes que estão também em contas de atraso, uma simples conversa com certeza vai fazer com que os dois entrem em um acordo e que fique bom para o cliente e também fique bom para o lojista. Tchau, tchau.